A melhor coisa do meu garanto é o que? A melhor coisa do meu garanto é o que? A melhor coisa do meu garanto é o que? A melhor coisa do meu garanto é o que? A melhor coisa do meu garanto é o que? A melhor coisa do meu garanto é o que? A melhor coisa do meu garanto é o que? A melhor coisa do meu garanto é o que? A melhor coisa do meu garanto é o que? A melhor coisa do meu garanto é o que? A melhor coisa do meu garanto é o que? A melhor coisa do meu garanto é o que? A melhor coisa do meu garanto é o que? O que? A melhor coisa do meu garanto é o que? A melhor coisa do meu garanto é o que? A melhor coisa do meu garanto é o que? A melhor coisa do meu garanto é o que? O que? A melhor coisa do meu garanto é o que? A melhor coisa do meu garanto é o que? A melhor coisa do meu garanto é o que? A melhor coisa do meu garanto é o que? A melhor coisa do meu garanto é o que? A melhor coisa do meu garanto é o que? Tchau, tchau.